Música Sofremos no começo, foi difícil, não foi fácil, nem as coisas não eram fáceis mesmo Música A gente foi obrigado a vir para cá, muitas árvores caindo e isso trazia bastante perigo Chegamos aqui 3 horas da manhã, muita chuva, tinha acabado de chover Hoje a gente está fazendo uma memória do que a gente passou Depois dos 3 meses que a gente ficou aqui Nós estamos em uma área que está em disputa A gente ocupou há pouco mais de um ano Ocupamos em 9 de junho de 2018, ano passado E é reivindicada por uma empresa que ela não cultiva alimento Quando nós entramos aqui a primeira coisa que fizemos, vamos fazer um colégio E o arquiteto da escola foi eu mesmo, aquela escola que vocês viram ali, ali foi eu que fiz o desenho dela E vamos fazer assim que dá certo Eu nunca tinha estudado, eu nunca tinha ido em uma escola, eu estou estudando Eu sei ler, eu sei escrever e eu estou muito feliz aqui nesse lugar Agora é do outro lado, tem que ser mais do outro lado Mais do outro lado do outro Quando a gente entrou, a visão que eles têm, que a empresa tem É que nós viemos destruir mesmo, desmatar, vender madeira Nenhuma das árvores aqui para fazer o acampamento durante 3 meses não cortamos E está todo preservado aqui Foi um teste de resistência, tanto para se defender da empresa e como a parte de alimentação As grandes empresas aí só querem plantar soja, eucalipto, a gente não come nada disso A gente come arroz e feijão E mais, a gente quer ganhar aqui um pedacinho de terra para a gente trabalhar O Brasil precisa de uma reforma agrária Pela experiência que o MST, que outros movimentos que lutam pela terra tem A reforma agrária tem uma capacidade muito grande de dar acesso à terra para quem precisa E também de gerar emprego E nós defendemos uma reforma agrária popular Porque ela deveria ser feita atendendo aos interesses dos trabalhadores rurais Não com a necessidade do governo, de uma burguesia latifundiária Então nós do Movimento Sem Terra estamos focados nesse processo de luta O acampamento Marielle Franco Aqui no Marielle Franco é um pedacinho do céu Quando eu cheguei a mulher disse Olha senhora, a partir de hoje a senhora faz parte do grupo A terra prometida Quando ela falou isso, eu me emociono muito Eu tive a confirmação de Deus que aqui é o meu lugar E eu estava dando uma volta aqui E a gente começa a recordar, volta aquela emoção de novo né Reinaldo É isso que o MST trabalha, dessa forma A esperança das pessoas faz com que isso seja real Então o MST é o motor da esperança para uma classe de trabalhadores rurais muito grande no Brasil A gente está confiante que vai ganhar essa terra e continuar trabalhando nela e seguir a frente Qualquer coisa que eu falar é pequena, perto do que eu sinto aqui dentro Eu amo esse lugar aqui Eu amo, amo de paixão As águas, cacimba, rio para a gente tomar banho Cachoeira, como vocês viram Aqui é um pedacinho do céu Eu wanna comece aqui com a chique E a criança ria ai 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 Eu Vou fazer umayunzinhas E eu tiro um por de volta até aqui Não chega. Não chega.